Gente, boa tarde! Vamos passar gelatina e café no rosto. Por quê? Linda expressão, deixar seu rosto mais vistoso, mais bonito, mais brilhoso. Vamos passar, gente, tirar toda a mancha. Se tiver espinha, sai. Gente, é muito boa, é maravilhosa. Entendeu? Se tiver aqueles cravos, sai tudo. Quanto é cravo, cabelinho, sai tudo. Tá bom? Vou baixar aqui e mostrar pra vocês. A água já tá quente, já esquentei a água aqui. Ó, vou pôr um pouquinho d'água. E eu não vou pôr ela na água fria. Vai na água quente que eu já vou pôr o pó. Vou colocar o pó de café. Tem medida, Madá? Tanto que vocês quiserem, gente. Às vezes vocês vão fazer pra mais gente, mas é só pra mim. Eu pus bem pouca. Ó isso aqui, ó. Olha. Olha isso. Vocês vão ver meu rosto como é que vai ficar. Vocês vão ver. O pó de café, ele é ótimo. Ele dissolve na hora. Eu não faço apagando. Ele dissolve mesmo. Se vocês quiserem me pagar lá, também eu faço. Deixa eu arrumar aqui. Passar. A pele vai ficar mais jovem. Já tá secando, ó. Vai ficar mais jovem. Vocês vão ver. Como que isso aqui vai ficar. Vocês não têm noção. Cuidado aí com os cabelinhos. Não tem jeito que... Eu vejo que eu me li, gente. Tá crescendo tudo quanto é lado. Né? Tônico. Essas coisas aí crescem mesmo. O tônico. Essas coisas. Não tem nada a ver, né, gente? Mas eu falo mesmo. Já tô acostumada comigo. Ó aqui. Cresce o cabelo. Esse pó de café vai empretar mais, gente. Ele vai empretar mais um pouquinho. Vai ficar assim, ó. Eu já fiz. Já testei. Antes de eu fazer, eu testo. Já tá grudando. Cuidado com o olho. Tá vinte minutos. Deita lá do sofá. Viu? A televisãozinha. Vinte minutos. Vou limpar aqui porque pingou em mim. Não quero aqui em mim, né, gente? Lógico que não. Então. Fica vinte minutos com ele. Vamos ver, gente. Secou. Tô sentindo que secou. Vou tirar. Não tô conseguindo nem... Olha aqui. Tô conseguindo nem rir. Eu sei que vai doer muito. Se eu não conseguir tirar tudo, gente. Se eu não conseguir mesmo que... Né? Vai doer. Mas secou bem. Lógico que vai doer. Já começou a doer. Então, vou falar o tiquinho. Menos. Ai. Garra nos cabelos. Mesmo que a gente não queira garra. Mas é ótimo, gente. Parar com esse gente. É muito bom. É muito bom. Porque tira de espinha. Cravo. Não. Tira de espinha. E aí. E aí. Ai... Poxa, isso é direito Ai... Ai, tá doendo muito... Ai, tá doendo muito... Ai... Vou tentar tirar isso aqui... Ai... Ai, gente... Eu não sei... O que eu fiz com o café... Não sei como é que tá o cabelo aí... Mas que saiu... Ai, Cezé... Faz aí... Eu tô chorando de dor... Muita dor... Muita dor... Ai... A gente não repara os cabelos brancos... Ó... Tá... Pintar... Ai... Ai... Era um pouco, gente... Doeu mais aquilo... Nessa em cima... Ai... 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 Tipos aqui... Em cima... Nos cabelo... A sobraceira... Aqui... Eu não vou aguentar, gente... Doeu muito... Ai... Puxar assim... Não dói tanto... Ai... Ai... Meu olho, gente... Ai... Garra no cabelo... Eu não vou dar conta de tirar... Porque tá doendo muito... A sobraceira... Tá doendo... Tirei bastante... Graças a Deus... Ai... 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 vocês tem que hidratar, lavar, por conta desse cabelo que eu tenho aqui Tirei toda, gente, eu não aguento mais não, não aguento, tô no chão, não aguento mais, tá doendo muito, muito, pegou aqui, não aguento mais, eu vou ter que lavar, eu vou lavar e volto, não aguento, tô doendo muito, mas é muito bom, porque tira tudo, a pele fica, pele de bebê, mais, ai, mais dói demais, dói muito, muito, ó meu olho, dói muito mesmo, eu vou lavar ali e volto, lavei, gente, ó, não esfrega a pele, tá sensível, né, puxou, olha como é que fica essa pele, não fica espinha, nem cravo, nem mancha, não fica nada, mas dói, dói, mas é uma vez só que vocês vão fazer, vocês podem fazer de três, três meses aqui, entendeu, quatro, quatro meses, vocês que sabem, eu demoro fazer, eu demoro fazer isso aqui, demoro muito mesmo, por quê? Porque minha pele não tem nada disso, né, esses negócios, então, mas eu gosto, ó, o cabelo branco, mas tá mostrando, eu vou ter que pintar, mas aí, gente, deixa eu ver se tem um negocinho que é, hein, vou passar o óleo de rosa mosqueta, comprei outro, ó, tá cheinho, comprei outro, eu não fico sem, porque só ele já me dá essa segurança todinha da minha pele, é a noite e de dia, entendeu, vocês passam ele, passa um protetor, se for ser, se for sair, se não for sair, ficar, ficar, eu não passo protetor dentro de cara, um que tá caro, então, eu passo pra sair, aí eu passo ele, o protetor, eu passo, eu pego o protetor na mão, pingo um pouquinho e faço, faço isso, a ver se vocês podem perguntar e comentar, o que é, como eu uso, ó esse aqui, gente, ó essa pele, né, sofrer, gente, eu mereço, like, 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 no frio, faz aí, quem tiver, adolescente, vocês vão sentir uma dorzinha, mas fazer o que, né, a gente não depila, não tem que depilar, né, não tem que tirar a sobraceira, que eu tô até precisando de tirar, mas tô sem agora, não posso, é isso aí, gente, faz, olha aqui, eu preciso ver a pele, sente-se aqui, ó, ó, é maravilhoso, é ótimo, vocês podem ver, que eu não tenho, negócio de ruga aqui, gente, eu tô com 56 anos, olha aqui, eu não tenho ruga aqui, eu tô dormindo, eu fico assim, eu já falei isso, eu fico assim, enquanto eu tô dormindo, fica assim, fica assim, ó, faço isso, enquanto eu tô dormindo, não, ninguém dormindo faz nada, não é que eu tô deitada, não tô fazendo nada, não tô assistindo, então, na hora que tá deitada, eu faço isso, entendeu, ó, pega isso aqui, cuidado, faço isso, com o mesmo, eu faço isso, na hora que tá deitada, Roberto, eu tô ficando doida, rapaz, você também, Roberto, é exagador não, ele já acostumou já, ele já acostumou, então, gente, eu faço isso, entendeu, fico assim, pode fazer assim também, assim pra cima, pra baixo, faço isso aqui, faço assim, ó, você tá deitado, não tô falando, nada menos assistindo, vamos, inventar, aí, ó, faço assim, fica assim, é isso, gente, inscreve no canal, deixe seu like, obrigada por tudo, muito obrigada, gente, fica com Deus, um abraço pra todos os meus inscritos, um beijo, faz isso aí, sofrir, gente, olha como a pele fica, impressionante, ó, beijo, fica com Deus, Tchau, tchau. E aí, Tchau.